E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo do Apple do Brasil. E hoje eu vou te mostrar isso aqui, ó. Como gravar ligações com transcrição no seu iPhone de forma 100% gratuita e nativa, sem precisar baixar nada, utilizando, claro, a Apple Intelligence. Galera, essa funcionalidade é sensacional. A gente estava esperando por ela há muitos e muitos anos. Finalmente chegou. Deixa eu te mostrar. Vamos lá e vamos começar. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel About Tech, onde eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente nos stories sobre o mundo Apple, tecnologia. E galera, tem muito conteúdo em primeiríssima mão, super exclusivo, que você acaba só vendo aqui no Instagram ou vendo muito antes e que você está perdendo se você está só aqui no YouTube. Então, dá uma olhadinha, galera, porque é literalmente o meu dia-a-dia, os meus bastidores, o dia-a-dia de um YouTuber com muito conteúdo super exclusivo, como eu falei. Me segue no arroba Daniel About Tech e me dá essa moral lá no Instagram. Bom, galera, então primeiro de tudo, caso você queira usar a funcionalidade, gravar ligações no seu iPhone de forma totalmente gratuita, nativa e extremamente simples, você vai precisar usar a Apple Intelligence, né? Como eu comentei na introdução, que é a nova inteligência artificial da Apple, essa nova funcionalidade que é literalmente revolucionária, mas que ainda está em beta, pelo menos no momento de criação desse vídeo. Então, para você utilizar a Apple Intelligence e, consequentemente, a funcionalidade, você vai precisar rodar pelo menos o iOS 18.1, como você está vendo aqui. Então, ela está disponível no 18.1 ou mais novo. E como eu falei, a gente ainda está em versão beta, mas não tem problema nenhum porque é gratuito, fácil e oficial para qualquer pessoa instalar o iOS 18.1 beta no iPhone, agora mesmo, como eu estou rodando aqui, como você está vendo, e utilizar a Apple Intelligence e tudo que a Apple disponibiliza. Para isso, eu tenho um outro vídeo separado. Vou deixar um card aqui, link na descrição. Você pode ir lá, dar uma olhadinha, ver o tutorial e fazer essa atualização, essa instalação, né? E depois habilitar o Apple Intelligence, caso você queira, beleza? Bom, feito isso, a gente já pode começar, de fato, com o tutorial. E aí, eu vou pegar esse outro iPhone meu aqui, como você está vendo, e eu vou ligar para mim mesmo, né? Então, eu vou ligar aqui para mim mesmo. E vale frisar que as gravações de áudio, galera, as gravações das ligações, né? Elas funcionam para qualquer tipo de ligação. Então, fazendo ou recebendo, tá? Deixa eu atender aqui, beleza? Atendi aqui a ligação, normal. E você vai ver que agora a gente tem esse íconezinho aqui, está vendo? Essa é a gravação. Então, a gente pode tocar nesse ícone. Diz que essa ligação vai ser gravada e ele vai avisar aqui para outra pessoa essa ligação vai ser gravada e toca um sonzinho, tá? E aí, chega essa notificação, a gente pode tocar aqui em cima e aí a gente já abre as notas. Então, as ligações, as ligações gravadas, elas são guardadas aqui no aplicativo Notas. Tudo isso é feito automático. Ele já coloca, ó, ligação com Daniel Baltec, gravando, como você está vendo aqui, e está gravando. Mesmo eu estando fora do aplicativo, mesmo eu estou aqui no aplicativo Notas, não interessa. A ligação está rolando e está sendo tudo gravado, tá? Vamos voltar aqui para a ligação porque eu preciso te passar uma coisa importante que é o seguinte. Como você pode perceber, está tudo em inglês, né? Meu iPhone está em inglês e tudo mais. Por quê? Porque a Apple Intelligence só funciona em inglês. Agora, um detalhe. Quando a gente está falando das gravações, ou seja, é uma gravação de áudio, vai funcionar também. Porque assim, ele simplesmente está gravando a ligação. Então, ele vai conseguir gravar o áudio em português, não tem problema nenhum. Agora, no momento da transcrição, que é transformar o áudio em texto, aí não vai funcionar muito bem. Mas, vai conseguir gravar em qualquer idioma, o que quiser falar aqui, qualquer som que esteja nessa ligação aqui, ele vai gravar. Então, não tem problema, você não precisa fazer uma ligação em inglês para que isso funcione não, tá? Só para deixar isso bem claro. E aí, feita a sua ligação, finalizou, beleza. Você pode simplesmente desligar a ligação, ou você pode parar a gravação aqui independentemente, mas a ligação continua normal. Quando você quiser, você finaliza, e aí você abre as notas, né? E aí, como você está vendo aqui, finalizou a gravação, né? Então, você está vendo, ó, ligação com o Daniel Baltec. Você está vendo que está tudo certinho aqui. Se eu der o play, você já vai ver que ele vai tocar. E aí, galera, como vocês estão vendo, fica com um pouquinho de eco, mas é porque eu estou com os dois aparelhos um do lado do outro, né? Isso é normal em qualquer tipo de ligação, fica essa interferênciazinha. Mas se você fizer uma ligação normal com a outra pessoa longe de você, né? Vai funcionar perfeitamente, o áudio é limpo, é absolutamente perfeito. E aí, a questão da transcrição, né? Que você pode tocar aqui em cima, e aí, naturalmente, não vai aparecer nada, porque ele não entende, né? O Apple Intelligence não entende outros idiomas, só entende o inglês. Então, não vai aparecer transcrição nenhuma. Se não, apareceria aqui a transcrição todinha aqui do que eu falei durante a ligação, tá? E aí, a gente pode tocar aqui na transcrição para ela desaparecer. E aí, a gente tem todo o áudio aqui, como você está vendo, todo o áudio. E aí, é só dar o play e ouvir o áudio, como a gente já ouviu agora há pouco. Inclusive, tocando nos três pontinhos, você pode compartilhar o áudio tranquilamente. Então, você pode compartilhar só o áudio, por exemplo, via WhatsApp, como você quiser, né? É o compartilhamento normal de áudio aqui. Aquela telinha de compartilhamento, ó, está compartilhando aqui o áudio como você quiser. E você pode também salvar esse áudio nos seus arquivos. Enfim, fazer o que você quiser com esse áudio. Então, é assim que a gente grava ligações do iPhone, de forma 100% nativa, gratuita, prática. Essa aqui é, literalmente, uma funcionalidade que a gente esperava por tantos e tantos anos. Finalmente chegou, mas como eu falei, ainda em beta, no momento de gravação desse vídeo. Então, caso você queira, vai ter que atualizar seu iPhone para uma versão beta e habilitar o Apple Intelligence, tá? Como eu falei, tem vídeo aqui no canal, descrição, só ir lá e você pode ter essa funcionalidade e várias outras hoje mesmo no seu iPhone. Corre lá, beleza? Valeu, galera. Te vejo no próximo vídeo aqui no Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Tchau, tchau.